Vamos lá queridos, bom dia pra você que é aquariano, mais uma leitura na tua energia, obrigada por você estar aqui comigo, Deus abençoe a sua vida. Hoje é sábado, muita gente em casa descansando, outras indo trabalhar. Queridos, que possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que passamos, a Bíblia diz que tudo em tudo dá graça. Eu tenho certeza que as experiências negativas que Deus permite acontecer, para que nossa evolução aconteça, para que a gente aprenda, para que a gente a evolua. Então, por isso que a gente tem que agradecer também, até diante das dificuldades. Porque ninguém aprende nada somente na teoria, a gente tem que praticar, tem que ser na prática também. Estamos diante de mais uma leitura na energia geral de aquário. O elemento é ácido, o signo é aquário, ascendente, solar, lunar. Eu tenho certeza que essa leitura pode sim ressoar com o momento que você atravessa. Mas se isso não acontecer, se você tiver interesse em uma leitura particular, na capa aí na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá início assim, a mensagem de aquário. Sobre as leituras particulares, nesse contato você não fala diretamente comigo, mas com a minha filha. Você marcou com ela, pagou pelo horário, pode ter certeza que eu estarei no horário fazendo a leitura de vocês, tá bom? Vamos dar início assim à nossa mensagem. Aqui diz que vocês terão, aquário, um aborrecimento com o filho teu. É como se um filho ali faltasse com respeito, falasse algumas palavras que irão te magoar. Fala também sobre você ter notícias de alguém da família que vai te deixar um tanto preocupado. Você vai ficar ali meio que preocupado mesmo com alguma coisa que envolva algum familiar teu. Você vai ter um reencontro com alguém que vai te deixar muito feliz. Talvez seja em outra cidade, você indo para outra cidade visitar familiares. O fato é que esse reencontro vocês estarão bastante felizes. Três acontecimentos, a gente já falou sobre os três acontecimentos e agora a gente vai dar início para a nossa leitura. Sentido amoroso, essa semana, aquário, estará tendo um encontro de almas. Alguém que tem um vínculo espiritual com vocês estará entrando na vida de vocês nesse período. Fala também, aquário, que uma mulher vai falar sobre alguma coisa que está obscura e que está escondida dentro dos próximos dias. Vejo vitórias sobre as dificuldades, setor financeiro, novos caminhos, novas oportunidades de ganhar dinheiro estará surgindo nesse período e vocês tendo êxito, tendo sucesso. Aquário também vai receber um dinheiro, uma boa soma em dinheiro bem na tua direção, aí dentro dos próximos dias. Sobre causas na justiça, processos que se prolongam, processos prolongados, vocês estarão tendo êxito e tendo vitória também. Você vai ter a sensação de que a pessoa amada não está falando a verdade e essa desconfiança, você vai desconfiar da pessoa amada e essa desconfiança vai te gerar um certo desconforto. Aqui diz também que vocês tentarão resgatar aquilo que foi perdido ao meio do tempo. Muitos se perderam em alianças que te destruíram e aqui diz que aquário estará em busca desse resgate, resgatar o velho eu, resgatar a tua vaidade, os teus sonhos, os teus projetos, os teus valores. Setor de trabalho haverá crescimento, comemoração, para quem trabalha com vendas vai ser uma semana abençoada também. Aqui diz que dentro dos próximos dias alguém vai tentar se reaproximar de vocês e essa reaproximação meio que vai te incomodar. Setor de trabalho vai surgir sim novas oportunidades. Aqui diz que haverá uma fase de muita fartura na tua vida. Amém, queridos? Eu creio, eu acredito nisso. Fala também sobre a busca por paz. Para aquário ter essa paz, vocês estarão ouvindo mais do que falando e também não expressando aquilo que vocês acham ou o que vocês sentem. Setor de trabalho, vocês se sentirão um pouco inseguros. Haverá uma insegurança, pois vai haver demissões no seu setor de trabalho. Não vejo que aqui essas demissões representem nada, nenhum tipo de risco aí para vocês, ok? Aqui diz também que dentro dos próximos dias vocês se sentirão cansados e sobrecarregados no financeiro. Uma mudança de casa irá acontecer. Alguém da família vai te convidar para fazer uma viagem. Eu vejo uma viagem muito importante aí na tua vida. Vejo também um novo amor que estará surgindo dentro dos próximos dias. Setor de trabalho, vocês estarão em busca de novos caminhos, de novas oportunidades. Eu vejo você em busca de equilíbrio. Vejo também um documento importante que você vai assinar dentro dos próximos dias. E esse documento, ele traz prosperidade. Fala também sobre gastos inesperados com automóveis aí durante a semana. Setor financeiro, vocês estarão bastante cansados de tentar organizar as finanças. Pode haver gastos maiores do que ganhos. Isso pode trazer uma certa preocupação. Aqui diz também que você vai bater de frente com alguém lá no teu setor de trabalho. Vejo também que alguém vai te dizer uma coisa, mas não é bem aquilo que essa pessoa vai te dizer. É outra completamente diferente. Aqui diz que aquário nesse período estará com um pouco de dificuldade de fechar ciclos. Vejo também vocês envolvidos em uma divisão de bens, alguma coisa referente à herança. Se você está amoroso, vocês estarão conversando com alguém e esse alguém não mora no mesmo estado ou no mesmo país que você. O fato é que ao conversar com essa pessoa, essa pessoa não está falando a verdade para vocês. Essa pessoa está mentindo. Tem alguém te stalkeando e essa pessoa que você tirou da sua vida já faz algum tempo. Você também vai receber um convite ou vai surgir aqui uma oportunidade para você mudar de cidade. Fala também sobre você ter mais clareza de pensamentos. Eu vejo você conseguindo alcançar a estabilidade. No amoroso, você vai em busca de um novo amor. Deixando para trás tudo aquilo que não serve. Em relação à família, você também vai estar evitando contato com algumas pessoas. Uma pessoa mais jovem entra na tua vida e me mostra a tua inocência em relação a essa pessoa mais jovem. Essa pessoa, ela representa, ela te traz perdas, te traz prejuízos, ela te traz danos. Aqui diz também que alguém bem esperto vai tentar negociar com você. E você deve tomar muito cuidado nessa negociação que traz vantagem somente para essa pessoa. Vejo documentos importantes que você vai assinar nesse período que te traz estabilidade. Aqui diz também que alguém que te traiu, te passou para trás. No passado vai te fazer uma proposta. Alguém vai tentar mostrar para você uma prosperidade que não é verdadeira. E o estado de saúde de alguém vai te preocupar bastante. Alguém que você tem uma ligação muito forte. Setor financeiro, aqui diz que as dificuldades elas são passageiras. No amoroso, vocês estarão em busca da verdade. Você vai se sentir insegura em relação à pessoa amada. E você vai tentar descobrir que a pessoa amada está te escondendo. Falsos amigos te rodeiam. Vocês estarão também bastante chateados com alguém muito próximo. Aqui diz que no setor de trabalho vocês estarão perdendo a vontade de fazer o que vocês estão fazendo. E isso vai te levar para novos caminhos. A visita de alguém vai te deixar desconfortável. No amoroso, vocês estarão bloqueando alguém por perceber que essa pessoa não é leal. Aqui diz que a verdade ela vem à tona. Você vai se sentir traído e passado para trás por alguém. Vitória sobre causas na justiça. Fala menos, ouve mais. Se afastar e ouvir a tua intuição. Aqui diz que Deus estará falando contigo através do teu coração. Toma muito cuidado, Aquário, com palavras que saem da tua boca. Lembre-se que a boca, ela tem poder. As palavras, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Amém? E o mais, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe. E te abençoe muito. Até a próxima, queridos.